As imagens das câmaras de segurança registraram o momento do furto do manequim nesta loja na zona sul de Pato Branco. O rapaz para na porta e observa, olha para os lados e então pega o manequim e sai correndo. Na pressa, acaba batendo o manequim que perde a cabeça. Foram levados dois manequins da loja. As imagens foram enviadas à polícia militar para identificar o rapaz que aparece levando os manequins. A população pode ajudar informando anonimamente se viu alguém desfilando por aí com os manequins nas costas. Uma cena que, via de regra, não passa desapercebida no cotidiano da cidade.